Conheço o tempo Que a montanha leva pra crescer E se precipitar Como a quilha de um navio Espada de metal a cortar o mar Conheço o tempo Que leva pra cicatrizar A passagem Daquilha nas ondas do mar Nas ondas do mar Onde o fluxo das horas Toca seus lábios em mim E eu sigo boiando Barriga para o céu Sem nada pra pensar Ganho um abraço do mundo Tem um dia sim Tem um dia sim Nada pra pensar